Oi! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas no meu canal, se eu sou a primeira vez aqui, meu nome é Thaynã Santana Se você já tá por aqui, sejam bem-vindos de volta O vídeo de hoje é um Faça Você Mesmo Eu queria muito fazer um jarrinho, uma decoração, então eu criei esse vídeo Então, solta a vinheta! Aqui estão os materiais que você vai precisar pra esse projeto Um copo Uma cola pegajosa É uma cola branca, mas que você pode usar em vários materiais Essa fita de atrasanato Um pincel que você vai utilizar pra passar a cola Uma esponja de arranjo de flores artesanal E as suas flores artificiais preferidas Eu comecei colocando a cola numa tampinha pra facilitar E usei uma fita pra delimitar até onde eu colocaria a cola Eu usei uma fita transparente, mas eu recomendo utilizar uma fita colorida pra você ver melhor Aqui eu estava ajustando porque eu não queria que ficasse torto Comecei a aplicar a cola com o pincel na demarcação É importante deixar a cola secar por uns 30 segundos antes de aplicar a fita E quando aplicar, ir pressionando contra o vidro Eu coloquei mais cola pra finalizar E aí, já comecei a medir a fita que eu ia colocar por cima Com brilho Eu diminuí a largura da fita porque achei que ia ficar mais bonito Eu usei uma faca e cortei a esponja atrasanal no formato do copo Cortei um pouco menor pra poder caber dentro do copo Eu medi a altura que eu queria que as minhas flores ficassem Fui cortando e encaixando Ignorem o meu pé Bom, esse aqui é o resultado Eu coloquei algodão pra dar um acabamento melhor Se você gostou, já deixa o seu like Comenta aqui nos comentários Se inscreve no canal E te vejo na próxima Ah, não esqueça de compartilhar, tá? Beijos! Beijos!